Sejam todos muito bem-vindos! Domingo de Cáutio pra você no Dazom Brasil com um grande clássico no futebol italiano. Décima nona rodada com a Roma recebendo no Estádio Olímpico na Cidade Eterna Juventus. Num jogo importantíssimo para as duas equipes, num jogo que pode marcar simbolicamente o título de inverno do primeiro turno da Juventus. Autoriza Marco Guida, a bola está rolando! De bala, levantamento no segundo pau, desvio! Gol! É de Demiral para a Juventus! Olha a saída apertada, errada! E o árbitro vai dar o pênalti! É pênalti para a Juventus! Pode ampliar a Juventus, Cristiano! Gol! É de Cristiano Ronaldo para a Juventus! Para a velocidade do Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo dentro da área, o chute espalma a Lopes! Bola rolando no segundo tempo. Passe no meio, pro Tseco, dominou no peito, o chute na trave! Pedalada para cima do Delete, cruzamento no segundo pau, o Under em cima do Alexandre, o bala viva, Cessna! VAR, e ele vai olhar no monitor. Vai dar o pênalti, hein? Pênalti para a Roma! Expectativa no estádio olímpico, perote, Cessna e perote! Gol! Cristiano Ronaldo, Higuaín ao seu lado! Bola para o Higuaín para finalizar! Impedimento marcado! Bandeira acompanha a jogada. Higuaín recebeu, condição legal, tentou a cavada, Lopes! Termina o jogo, Roma 1, Juventus 2, termina! Para a Juventus, o primeiro turno como líder e campeão simbólica do inverno.